Gamer de Platão muito bem vindo estamos de volta a mais uma série com você aqui no canal pedido de vocês a gente fez recentemente não sei se foi tão recentemente Tastemaker que era um jogo de restaurantes e vocês sugeriram Recipe for Disaster é um joguinho mais complexo mas graficamente muito mais gostoso eu achei então vamos tentar fazer com vocês aqui eu tentei jogar uma vez aqui já veio um monte de rato e não tinha comida no estoque uma bagunça vamos ver se eu consigo acertar com vocês aqui vamos começar a campanha aqui a chef's cake tá eu já fiz um moleque meu avatar meu aqui tá eu já tenho criado foi a única coisa aqui que vocês não vão acompanhar mas enfim se coloca como vocês quiserem ali tal né vamos fazer o Slop Joe é o primeiro cenário vamos ver que a gente tem lá sempre lembrando galera procuro sempre trazer aqui as sugestões de vocês e tudo mais porém é praticamente uma série por mês e tem vezes que nem quatro cinco sugestões então eu não consigo acompanhar todas tá então vamos lá a gente começa aqui com 6 mil tem uma popularidade inicial de 40 e tem aqui alguns seus objetivos colocar três empregados na mesma aplicação criar três zonas de limpeza e três sit tables ter três mesas com o jeito sentado fazer 120 mil no dia 120 só né 120 mil né é servi cinco mesas e ter seis custos meus pênis pagar mais de 70 e o mesmo prato nesse aqui é um bônus eu perco se eu perder a popularidade para menos de vinte por cento não deve ser tão difícil vamos ver é mas cara repare como ele tem muito mais coisa já podem ver que a gente vai ter que organizar a casa tem mesa virada isso aqui deve ser tipo um estoque tá vou tentar ver algumas coisas aqui você quer mover mover vou colocar aqui então vocês estoque no meio aqui não dá certo né cara e aí até para colocar mais um mas enfim depois de vez esse cara colocar aqui a gente vai pegar aqui a gente vai pegar e envolver essa mesinha branca até que tá legal cara só que tem colocar mais cadeiras tem dois banheiros tá um banheiro com dois vasos não tem pia que bagunça velho eu vim aqui talvez em resto sim e colocar aqui uma sim que eu vou vender você e vamos colocar aqui colocar esse aqui vai tipo masculino né tipo não é só isso aqui dois banheirinhos aqui tranquilo com corredor não sei para que também sem sentido algum vamos pegar aqui nas mesas a gente vai completar essas mesas aqui só queria ser luminária é tá tem quatro luminárias e essa cadeirinha que estão usando aqui não não é essa cadeirinha aqui eu vou pegar você aqui vender essa aqui essa aqui vou deixar padrãozinho aqui a três mesas mesas dá para fazer até mais alguma mesinha aqui vamos fazer itália um dininim table vamos fazer algumas mais um tipo de casal aqui no canto aqui tá menos lugares tá aí talvez a gente possa colocar algumas coisas nessa mesa deixa eu ver o que a gente acha aqui vai fazer um vasinhos igual chifre e isso aqui eu não sei se vai ter alguma utilidade eu já gostei porque eles molhos guardanapos quem não foi no restaurante tem isso aqui né entendeu talvez para cá a gente possa colocar alguma decoração TV vasos será que tem iluminação assim ó fica legal né ok agora vamos o que interessa vamos para a cozinha eu tenho duas geladeiras talvez eu vou colocar mais não sei se precisa tá tô chutando aqui esse 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 um extintorzinho onde que fica o extintor na parede o rato trap eu vou colocar a rato estar bem no meio aqui tá e vou colocar mais um storage aqui só para gente ficar uniformezinho eu acho que tá legal aqui como eu fiz aqui tá tô com quatro trezentos aqui essa parte aqui tá beleza places employers tá acho que tá meus staffs eu tenho um grupo aqui vamos ver e ela gosta de servir a natan e o eduardo tá só que eu preciso de gente que goste de ficar na cozinha tipo a cheira vai ficar na cozinha mas quem mais ficar com ela vai ficar aqui eu acho que vai ficar eu eu não gosto até que ser eu tá então vamos tentar fazer alguma coisa aqui cara vamos fechar o uniforme só pediu já tem padrão aqui ó deixa eu dar um play aqui que eu não tô me entendendo aqui tem os nossos objetivos abrir e aqui tem mais coisas para a gente mexer ó vamos dar um pause de novo eu tenho três funcionários aqui deixa eu ver agora a fichinha de cada um serve em três tá então vamos colocar todos esse cara aqui o natan para servir primeiramente tá dois tá beleza o que que a gente tem aqui no eduardo ele gosta do gril mais ou menos acho que vai ficar aqui por aqui nesses quatro aqui tá e é tudo eu não sei se a gente vai precisar de mais gente tá mas acredito que sim não vão conseguir deixar só um símbolo de ver que esse símbolo aqui eu acho que a gente tem aquele símbolo ali velho eu acho que dislike imagino não sei e a gente tem a sharon aqui ainda ela gosta da fryer então vou fazer o seguinte vou pegar aqui vamos remover você colocar a sharon aqui e aí tá e aqui vamos tentar fazer o place 3 employers at the same lugar tá mas aí eu vou pegar mais um cara vamos pegar aqui um dois três quatro aqui tem um que sou eu né add group hire queria alguém que fosse mais de cleaning é onde que eu passo aqui no próximo aqui brenda cleaning 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 2 cleaning 3 você gosta da fryer também e serving não muito então eu vou pegar você aqui a elizabeth vou fechar fecha aqui acho que tem que dar um play não não tem que dar um play aqui chegou a elizabeth pausa de novo nossa tem mais dois natan não tinha antes tá elizabeth vamos clicar clean áreas nossa tem que criar as áreas interessante peraí então vamos clean áreas clean vou criar create um aqui create outro aqui create create vamos jogar pra cá vamos expandir essa aqui tá peraí ah tá peraí toda essa parte aqui a gente faz mais uma né e aqui a gente faz mais uma vão ter quatro zonas em vez de três como ele pediu ok então é o seguinte a gente vai colocar agora lá a Sharon é isso né vou colocar aqui também daí a elizabeth a elizabeth também pode fechar essa coisa aqui agora onde fecha isso aqui beleza vamos pegar tem que colocar agora três empregados fazendo a mesma coisa talvez a Sharon possa servir mesas também vamos pegar aqui ó e aí ó vamos colocar essas mesas grandes com as duas a mais aqui tá conforme for a gente vai ajustando eu acho que isso aqui vai dar três tá aqui deu ganhar dinheiro bônus dá para dar um play aqui vamos ver como vai se comportar agora aqui esse restaurante o pessoal tá feliz pelo jeito tem algumas coisas rolando ali com os uniformezinhos bonitinhos não tem ninguém aqui ainda vamos acelerar um pouquinho até a gente ficar os mesmos opa eu não vi nada de menu como é que é o cara já foi na mesinha nova lá vai pedir legal tá vai vir aqui vai passar o pedido acho que os caras vão fazer aqui ó vou pegar as paradas tá fazendo um filézão lá tá fazendo fritas coloca junto coloca junto já vem pra cá tá trazendo o dele por que que não estão pegando lá aí vou pegar aqui também feito o pedido tá guardando legal cara já conseguimos mais um objetivo aqui agora tem que fazer dinheiro acho que tem que esperar os caras pagarem a conta pra isso né servir cinco tables a gente só fez uma olha lá o cara pagou 52 de 120 não é difícil isso aqui também meu Deus do céu né tá prestando mais um serviço ali os caras da cozinha vão trabalhando vai saindo mais um prato aqui mais um prato aqui pelo jeito ok tá tem mais um que saiu serviu ali sai mais um pedido entendi até agora tudo tranquilo cara o que que eu tenho mais aqui food storage interessante vou deixar tudo com o mínimo de oito só pra garantir que não tenha problemas tá aqui ó tudo no mínimo oito tá aí deve gastar uma graninha aqui não sei né se era o certo fazer isso talvez eu tenha comprado ingredientes até que eu nem precise mas enfim enquanto a gente tá conhecendo o jogo fica legal acho que já estão servindo aqui mais uma coisa saindo lá o cara que vem no banheiro aqui é um pedido grande hein muita gente aqui cara por que que os caras da cozinha estão baratos 142 cara a gente fez num cara só todo o objetivo aqui falta servir uma mesa cara nossa tranquilinho cara jogo bem gostosinho deve ter fase mais difícil né não é possível 52 aqui a gente vai subindo tinha dinheiro já o cara foi limpar a mesa aqui tá anotando o pedido quem que é esse cara aqui? Nathan Ryan como é que tá a ficha do Nathan Ryan deixa eu dar uma olhada aqui você gosta vou colocar o Nathan como o segundo cara aqui eu tô vendo que parece que na cozinha a parada tá um pouquinho mais complicado tá? então o Nathan vai ser tipo um... opa eu coloquei outro cara aqui não era pra colocar o Nathan é mais um cara que vai ficar na cozinha pra dar uma força lá porque aqui o pessoal fica parado até então acho que seria uma boa né? então acho que seria uma boa aí vai saindo ali Congratulations! você completou os objetivos requeridos para proceder ao próximo nível legal bacana galera vou tá encerrando então já o primeiro vídeo por aqui porque? porque não vamos começar um outro cenário mas eu não sei acredito que por pelo menos uns 20 minutos vai ficar um pouco longo o vídeo então legal o joguinho valeu a recomendação de vocês aí espero que vocês tenham gostado amanhã a gente volta com a segunda fase aí vamos ver quais serão os desafios que a gente terá pela frente muito obrigado a todos então e até amanhã nosso próximo encontro em recipe for disaster tchau 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 tchau